Olá, a nossa entrevista de hoje é com a cantora Arielle Bonatti, que vai falar tudo sobre o seu novo CD, A Porta, lançado pela MK Music. Arielle, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigada, Renatinha, muito obrigada. Prazer estar aqui trazendo duas novas, novidade. Muita novidade, né? E eu já vou começar te perguntando como que foi esse período de gravação desse CD. Ah, foi muito gostoso, foi lindo demais, foi tudo novo, né? Produção com dois maestros, dois produtores, com estilos diferentes. Então eu gostei demais. A gente fazia a base com um, demarcava outro dia e fazia com outro. Dedicação diferente, todo mundo interagindo por um CD. Um projeto final lindo, que eu fiquei muito feliz com o projeto. A finalização dos dois, não tem como escolher. A do Melk e do Emerson, que foram os produtores, foram lindos demais. E esse CD tem dez faixas. Tem como você definir o estilo musical desse CD pra gente? Tá diferente do primeiro? Olha, eu me sinto mais madura, né? Mais madura, porque a minha voz, o pessoal falou que tá mais madura também. Depois da canção do Amo Você, que eu cantei, uma canção sertaneja universitária, eu coloquei na internet essa canção e o pessoal gostou demais. Falou, Ariel, que legal você cantando estilo diferente. Dona Ivelisse, falou, gente, tua voz ficou ótima nessa canção. E eu nunca tinha interpretado uma canção mais pro lado sertanejo. Sempre pentecostal, porque cresci na igreja, a Assembleia de Deus, sempre canto com canções pentecostais. E a Dona Ivelisse me incentivou, vamos experimentar a colocar. E daí a gente colocou umas músicas, então eu coloquei umas músicas num tom um pouco mais baixo, pra cantar mais pro lado sertanejo. E eu gostei muito, porque assim, eu cantei com a alma, sabe? Interpretando cada nota, cada palavra. Eu gostei demais. Então, tem o meu lado pentecostal, que é As Raízes, que eu amo pentecostal, gosto de cantar. O pessoal sempre fica esperando algo, porque a igreja gosta muito de playback, gosta de cantar música pra igreja, canções fáceis. Então, eu me preocupei muito com a igreja. Falei, eu quero canções fáceis pros jovens cantarem, e tem muito disso. Então, tem o lado sertanejo também, que o pessoal, Ariel, foi uma canção diferente, uma canção nova. Coloquei o sertanejo, que é o lado do Melk. Ficou muito bom, gostei demais. E vamos falar um pouquinho sobre a música de trabalho, Estou em Guerra. Conta um pouquinho da história dessa música. Então, a canção Estou em Guerra, eu achei bem desafiadora cantá-la, porque é uma canção diferente. Eu sempre cantei canções muito dentro da Bíblia, história bíblica, porque eu gosto muito de viver. Então, quando chegou essa canção, assim, me chamou demais a atenção. Comecei assim, e dentro de mim, eu comecei a refletir demais, assim, né? Porque fala, contra o pecado eu estou em guerra, né? Em busca de uma geração, essa canção é pra uma geração que não se conforma com o pecado. Porque pecar, pecamos todo dia, mas que não se conforma e luta contra as suas próprias vontades, contra os seus próprios desejos. E eu falei, que lindo demais, Jesus. Isso é um verdadeiro cristão, que está em guerra a todo instante pra agradar ao Senhor Jesus. Então, essa canção, e ela é uma canção bem forte pra cima, até que quando eu levei essa canção pro Emerson, eu falei, Emerson, eu quero algo, assim, com a bateria, assim, que encare guerra. O pessoal ouve e fala assim, não, estamos entrando numa batalha mesmo, a Igreja Santa está se levantando contra todo o mal, e vamos declarar que estamos em guerra contra o pecado, porque queremos viver uma vida de santidade. Então, quando eu vi essa música, mexeu demais dentro de mim, e eu me imaginei interpretando ela como autoridade de Deus. E foi desse jeito que eu passei. Esqueci de técnica vocal, tudo. Contra o pecado eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder. Então, eu adorei demais. E essa música de trabalho, eu nem imaginava que ia ser de trabalho, né? Porque eu achei um pouco diferente, assim, de mim, mas a Dona Ivelisse ouviu falar, e ela tem que ser essa mesmo, vamos colocar. E eu gostei demais. Ela é linda. E a gente ouviu um pedacinho e deu vontade de ouvir mais, né? Será que a gente pode ouvir? Claro, com certeza. Eu gosto de uma parte que eu acho que fala muito, fala assim, ó. Na torre de vigia não posso vacilar, minha farda é a tua palavra que vai me camuflar, o inimigo não vai conseguir me enxergar, meu alvo é a santidade, eu vou avançar. Então, eu acho, assim, muito a ver com os jovens. Nessa época, a gente está, se perderam valores, está tudo muito difícil, entendeu? Mas há um povo que não se conforma com o pecado, há um povo que está em busca de santidade e querendo algo de Deus. E eu sou este povo, eu sei que vai se levantar um povo que vai cantar comigo essa canção de toda a alma, de todo o coração. E para você escolher esse repertório, você está falando dessas músicas que chamam a atenção da juventude, foi difícil a escolha? A parte mais difícil, assim, ah, eu tenho um temor tão grande quando a gravadora me liga e fala, Ariel, ok, vamos gravar e vamos começar o repertório. Quando a Alessandra me ligou, me avisou, eu, assim, o coração acelerou demais. Sabe quando você está apaixonado? Eu falei para o meu esposo, falei, Amor, sabe quando você se apaixona, que você olha uma pessoa, se apaixona o amor à primeira vista, que o teu coração toda vez acelera? Você encontra essa paixão que entrei com esse CD, quando a Alessandra me ligou, a Dona Ivelice falou, ok, vamos começar a fazer esse repertório. O teu coração acelerou, eu fui na varanda da minha casa e falei, Jesus, começou, Jesus, esse CD, que não seja a minha vontade, eu quero cantar o que a tua igreja precisa ouvir. Falei, Jesus, me direciona, me dirige. E a partir daquele momento, assim, eu entrei num relacionamento muito sério com Deus, de dependência total. Esse CD eu me senti, assim, total dependente do Senhor. Eu não queria que fosse mais um CD, ah, um CD lindo, um CD com muita técnica, o melhor a gente deu para o Senhor. Mas, assim, eu pedi, assim, muito algo de Deus. E esse CD mexe com o meu coração. De toda a alma eu vou te falar. Toda vez que eu ouço, eu choro, coisa linda demais, ó, falar já me emociona. Que bom, mas é assim, tudo para a honra e glória do Senhor. Com toda a minha alma eu dei esse CD para o Senhor. E a gente sabe que o seu esposo é muito parceiro, você estava conversando até no camarim da sua mãe, que é muito sua amiga, você chega a mostrar as canções para eles, como é que é? Muito, meu Deus, eu não me vejo. Sem a opinião do meu esposo e da minha mãe e do meu pai. Mas, assim, eu não sou uma. Eu sou, assim, é uma unidade que o meu ministério é meu pai, minha mãe e meu esposo, assim, são tudo na minha vida. E chega uma canção já em caminho no meio da minha mãe. Falei, mãe, esteja em oração aí. Se tocar aí, tocar aqui, está ligado no céu. Vamos ver. E ela falava, filha, tem a tua cara mesmo. Eu acho, estou em guerra mesmo. Falei, mãe, chegou uma canção muito forte, vou te mandar pelo e-mail. Ela me mandava, meu Deus, assim, tinha um som de Deus. Então, assim, nós somos muito ligados. Eu, minha família, eu não sou, meu ministério não surgiu sozinho. Porque, assim, se eu não fosse meu pai, minha mãe, me incentivar, porque com cinco anos eu comecei a cantar. A primeira promessa do Senhor foi com cinco anos na minha vida. Se eles não me incentivassem, não acreditassem primeiro que eu, eu não estaria aqui. E meu pai, a preocupação dele era assim, que tivesse uma continuidade do meu esposo. Ele falava assim, filha, você vai ter que pegar um esposo que seja igual ao pai, acredite no teu ministério. E a gente orou bastante e eu louvo a Deus, porque meu esposo, meu Deus, sem palavras, assim, a todo minuto, ouvindo junto o repertório, orando, consagrando a Deus junto comigo. Benção. Casamento, quando é por Deus, é benção. E meu ministério, eu agradeço a Deus, porque somos uma família muito abençoada. Ariel, eu sei que é difícil, mas tem alguma canção que seja aquela que você ouve, chora, que te emociona? Olha, esse CD, assim, ai, é difícil demais, porque, assim, eu amo todas, é com muito carinho, igual eu te falei. Eu fiquei muito feliz, porque a MK deu um tempo ótimo pra gente trazer as canções, o repertório pra MK. Foram oito meses de escolha, então, é um tempo de você se apaixonar, casar com a música, e, assim, eu sou apaixonada em todas. Mas eu digo pra você, tem uma canção, que quando eu ouvi essa canção, não era pra ser minha. O Anderson Freire me ligou, ele falou assim, ô amiga, tô fechando meu repertório, vê o que você acha dessa canção aqui, tal, acho muito linda, compartilhando comigo, ele cantou essa canção. Eu falei, Anderson, que música é essa? Anderson, eu tive sem mim essa canção, e era do CD dele. Daí ele falou, ah, mano, mas eu prometo pra você que vou fazer uma linda também pra você, tal. Eu falei, linda demais! Daí o que aconteceu? Achei muito interessante, porque terminou o repertório dele, e ele levou a mais os arranjos, tipo assim, 14, e parece que eu tinha levado, eu tinha que reduzir. E ele viu que eu tinha me apaixonado muito pela música, e ele me ligou, a Ariel, ele mandou eu diminuir as minhas músicas, e aquela música que você se apaixonou, é pra você, então, porque você falou, tanta música, toma essa música pra você. Então, tanto que já veio mixada, já veio com arranjo de tudo pra mim, né? Daí a gente fez os arranjos novos, tal. Mas assim, quando ele cantou no telefone, sabe que você se apia, aquela coisa que te emociona? Essa canção, foi A Teu Sim, Teu Não. Eu acho muito linda, porque é uma oração, sabe? Uma oração, um momento que você tá ali com Deus, precisando de uma direção. A canção fala que a gente às vezes quer um sim de Deus, e Deus tem um não, e às vezes a gente não quer aceitar. Então, nem todo sim, às vezes é pro nosso bem, e Deus tem um não, que é um sim pra nossa vida. Então, a canção fala assim, Seja sim ou seja não, cumpra em mim o Teu querer. Seja não ou seja sim, decidi te obedecer. Seja sim ou seja não, cumpra em mim o Teu querer. Seja não ou seja sim, é melhor te obedecer. E eu achei assim, muito linda. Daí o Melk colocou uma cordeão bem chorona, mas aquela coisa assim que lembra campo, lembra uma coisa bem gostosa demais. Eu choro com essa música. Ela é aquela, quando eu toco essa música, eu falo pro meu esposo, Ah, amor, meu nenenzinho, parece que é tão gostoso carregar essa canção. E eu tenho um carinho grande por ela. Ela é linda mesmo. E você já citou o Anderson Freire como compositor. Quem mais integra esse time de compositores do Cederaport? Eu gosto muito de colocar composições de compositores novos, sabe? Eu ouço de tudo, meu repertório, meu Deus, eu ouço 200, 300 canções, se for possível, eu ouço 400. Eu gosto de ouvir de tudo. Então chega muito a composição de compositores que ninguém conhece. Então eu gravei o de Anderson Freire. André Freire, que é o sobrinho dele, o primo dele, que é lindo demais. Mas o Anderson, uma pessoa muito abençoada. Ele pegou, me apresentou, ele me ligou, Ariely, tem um amigo meu aqui da minha cidade, é Jorge de Paula. ninguém gravou a música dele aqui ainda não, mas você quer ouvir a música dele? Eu falei, com certeza, ele falou, tá do meu lado. Ele cantou a canção. Quando ele cantou, eu falei, meu Deus, que unção, que composição linda. Ele falou, Ariely, quer gravar? Passou o contato e tal. Eu peguei três canções dele, Jorge de Paula. Ele escreve muito, então assim, graças a Deus, Deus levanta, sempre se renova talentos novos. Então tem Anderson Freire, André Freire, Jorge de Paula, tem Júnior Maciel, com Josias, tem Alex, Alain e Alex, Júnior e Mateus. Eu acho que são esses, Jesus, tomara que eu não esqueça de ninguém. Mas assim, eu sempre gosto de colocar pessoas novas, Júnior e Mateus com Alain e Alex são lá de Curitiba. Ah, tem Rick e Renan também nessa canção, nesse CD. Tem bastante gente abençoada. Você acabou de falar lá de Curitiba, agora a gente sabe que você está aqui no Rio de Janeiro. Como é que foi essa adaptação com esse calor que faz no Rio de Janeiro? O calor está demais. Olha, quando falava é quente no Rio de Janeiro, falava assim, será que é tanto igual falo? É quente mesmo. Até o sotaque está mudando, porque eu falo é quente mesmo. Quente. E o povo é totalmente diferente. Curitiba é mais sério, parece que é mais reservado. O Carioca já, e parece que te conhece. Se entrega. Parece que você é amigo há muito tempo. Eu gosto disso. Eu acho assim, o pessoal é muito querido aqui. Me receberam com tanto amor. Eu lá de fora, achei que ia ter assim, ser um pouco difícil, né? Eu de fora, o pessoal com tantos talentos maravilhosos aqui. E graças a Deus, quando é por Deus, assim, o pessoal, parece que eu já morei aqui há muito tempo. E estou aqui há um ano só, morando aqui. Estou gostando demais. Ah, que bom. Essa cidade é linda também. Linda, linda mesmo. Ariely, a gente estava conversando sobre as fotos desse CD, que ficaram lindas. Quero que você conte para a gente, aonde foi fotografado? Então, as fotos eu gostei muito também. Eu queria trazer algo diferente, algo novo. Lá em Curitiba, eu tenho bastante amigos fotógrafos, tal, e conversei com o fotógrafo Gustavo. E ele falou, Ariely, tem um lugar lindo demais. Eu queria algo com trigo, porque a canção A Porta, ela fala, é o joio que cresce no meio do trigo, o pecado que fere a santidade. E ele falou, Ariely, tem um lugar, 80 quilômetros de Curitiba, vamos lá fazer uma sessão. Mas, assim, eu ainda não estava entendendo que ia ser realmente as fotos para o CD. Falei, eu vou fazer, quem sabe eu leve para a Micares, gostem. E daí a gente fez as fotos, fomos lá, um lugar lindo demais. Até o pessoal está achando que a montagem não é montagem não, o lugar existe. É lindo, uma casinha, sabe, casinha antiga demais, de um pessoal alemão. A gente pediu, foram muito carinhosos com a gente, deixaram a gente fazer as fotos lá. E eu gostei muito. Trouxe para a Marina, para ela ver. Ela, Ariely, que lugar lindo, vamos ficar com essas fotos para o CD. Fiquei muito feliz, assim, porque nem estava pensando que ia entrar no CD só para mostrar. Falei, vai que ela gosta de uma, pelo menos. e ela gostou da sessão inteira de foto. Eu fiquei muito feliz, porque nós, em Harmonia, trabalhando com a Marina, com a Dona Ivelize, me deixaram tão à vontade nesse CD, sabe? Eles perguntaram, Ariely, qual que você quer para a foto? Para a capa? O que você acha? Falei, ah, eu gosto dessa. E juntas a gente trabalhava, ouvindo as minhas vontades. Eu estou muito feliz, assim, sabe? Porque tudo foi junto, meu gosto com o deles, para a gente fazer esse projeto lindo, para oferecer, primeiro para Deus, e para esse povo maravilhoso que está esperando. É, ficaram lindas mesmo, gente. Confere lá, entra no MK Shopping, que o CD está lá, lindo demais. Obrigada. E para abençoar a sua vida, a sua casa, e a sua família. Obrigada, com certeza. Deixa eu te falar, a gente falou aqui do nome do CD, que dá o título a uma canção também, por que a porta? Então, a porta, eu estava deitada, foi a última coisa do CD, a ser escolhida mesmo. Tudo estava fechado, o projeto todinho, o CD, eu falei, Jesus, que título, amor? E quando eu estava orando, falando com Deus, assim, lá na sala, na minha casa, veio, assim, esse trecho, sabe? É um trecho muito forte, eu falo assim, A porta vai se abrir, mas só quem vai entrar, aquele que está marcado pelo sangue, vai ter surpresa aí, quando a trombeta então tocar, aí iremos ver, aquele que está marcado pelo sangue, falei, a porta, falei, meu Deus do céu, é diferente a porta, daí veio no meu coração, aquele versículo, João 10, 9, que Jesus disse, eu sou a porta, entra por ela, que será salvo, falei, esse CD é Jesus, eu quero levar Jesus, a verdadeira porta da salvação, eu quero levar salvação para este mundo, e eu fiquei muito feliz, falei, vou colocar a porta, diferente, falei com a Ivelisse, adorei, adorei, pode ser, então, ficou a porta. E então, Ariele, deixa para a gente, telefone de contato, Facebook, Instagram, tudo, para o pessoal te achar. É fácil me achar, eu gosto sempre de estar colocando as novidades nas redes sociais, tem o site, que é o www.ariellebonate.com.br, tem o meu Instagram, sempre estou colocando fotos lá, arroba arielebonate, Twitter também, arielebonate, a fanpage é barra cantora arielebonateoficial, na fanpage você vai me achar, facinho demais. Vou deixar também o meu telefone de contato para a agenda, que é o 41-9181-6403, tem o aqui do Rio de Janeiro também, que é o 9-8048-1066, você pode ligar, com muito carinho a gente vai estar atendendo, e será um prazer e louvar a Deus no seu grito. Arielle, quero agradecer a sua presença aqui no nosso News, muito obrigada, que esse CD venha abençoar a vida de muitas pessoas, que seja a porta, para muitas bênçãos. Amém, com certeza, quero levar essa porta, essa porta de salvação, de alegria, de vitória, para a vida de muita gente, que vão atrás de portas erradas, batem em portas, achando que vai trazer felicidade, mas a única verdadeira porta é Jesus, que é a nossa salvação. Obrigada, Renata, por esse momento todo especial, Deus abençoe, obrigada, Mica, toda a equipe maravilhosa, Deus abençoe vocês, fiquem na paz. E que Deus continue abençoando o seu ministério, e essa nova caminhada, com CD, a porta. Sim, sorriso já mostra a felicidade que a gente está, né? Obrigada, gente, obrigada, Mica, que Deus possa abençoar a tua vida, com essas canções. Gente, é isso aí, agora você já sabe tudo, sobre o novo CD, da cantora, Ariely Bonatti, e agora é só correr lá no Mica Shop, e conferir o álbum, A Porta. E agora é só correr lá no Mica Shop.